Eu cresci vendo meus ídolos entrando naquela plataforma e eu escutei muita gente falar coitada, ela treina MMA, mas nunca vai ter a categoria dela. Até que um dia eu fui novamente desafiado e a volta do MMA no Japão fez com que entrasse uma categoria que é a minha. Então tudo que as pessoas falavam que eu não ia conseguir fazer, eu consegui fazer. Então isso que me move, na verdade, as pessoas desacreditavam de mim. E desacreditando de mim eu fui chegando em lugares que eu nunca pensei em chegar. E eu devo isso, na verdade, ao meu mestre, que sempre eu cheguei e ele sempre me deu uma direção correta de onde ir e de onde não ir. E quando eu decidi lutar MMA, ele falou, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. Então ele falou, então você vai se dedicar somente a isso. E sempre que as pessoas falavam que eu não podia, ele também falava que eu não podia. E ele, mas na verdade, isso ele me mostrava que eu tinha que treinar mais e mais e mais. Então foi um divisor de águas na minha vida quando eu entrei para a Aliança e me tornei atrás da que eu sou hoje. E quando eu conheci o meu médico também, que ele me mostrou que na verdade eu não precisava fazer dieta, eu precisava mudar a minha vida. E quando as pessoas falavam, coitada, ela nunca vai lutar MMA, a minha resposta era que eu não era uma coitada, eu estaria aprendendo uma nova arte marcial e a gente nunca perde quando a gente está aprendendo algo novo. Então, quando me fizeram esse convite de ser a primeira mulher a estar entrando no palco onde meus ídolos estavam, eu me dediquei 100% a isso, para chegar lá e fazer metade do que eles fizeram. Eu acho que eu estou preparada, não estou nervosa porque eu me dediquei muito, foi um treino intensivo, na verdade minha vida mudou 100%. Mas, quanto mais desafiado eu sou, mais eu busco mostrar para as pessoas que eu vou além. Então, toda vez que alguém me fala não, é como se alguém me falasse sim. Então, quanto mais as pessoas falarem que eu não chego, mais eu mostro para elas quem é a Gabi Garcia. Então, acho que foi. Porque, agora, eu estou feliz dos tia, e agora oanto, o gene de Deus, o ouro, Dat Rashida, todos os brasileiros, o 2003, hoje eu encontro desco autoris. Sim, 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 sim. E aí Eu sou o seu pedido que haha Não pode ser melhor Eu sou o seu Então, eu sou o meu filho Quando a gente se transformou Então, vamos dizer... cinq anos... vai ter que se dar o tempo. meu filho é o senhor, ele é o senhor, a galera do senhor, o senhor já disse, e... ственный e, agora, ele mora por ternos da gente para vender, a gente trabalha em... vida e dizer que justaia, o senhor foi fazer. E aí E aí E aí Outra coisa que eu queria te perguntar que também me chamou a atenção é que a forma como o Nobuyuki Sakakebara te tratou, ele foi ao Brasil, ele colocou todo o staff dele, a equipe do Ryzen para conhecer a sua família, mostrar o lado da pessoa da Gabriela Garcia, não somente da atleta, que a gente já sabe que é consagrado e eu queria te perguntar acerca disso, em um dos vídeos o seu pai mostrava que ele se sentia muito orgulhoso, sabe, de ver até onde a sua filha está chegando, etc, as coisas que você está conquistando. E a gente sabe que, principalmente com as mulheres no MMA, até lá entrando um pouquinho no lado pessoal, a nossa família às vezes tem aquele medo, aquele receio, então como é que você vê, enxerga a sua família te apoiando, você poder ver o seu pai dizendo que, ver a minha filha decidindo ser uma atleta, sendo uma competidora e ele apoiar isso. Porque a gente sabe que nos bastidores tem muito lutador, tem muita lutadora que não tem esse apoio, que não tem essa, sabe, esse incentivo de pessoas tão próximas e tão importantes para a gente. E aí, gente, gente, gente. e a gente que, ele foi o seu médico, não foi o meu peatinho, mas vamos dizer que eu estou atendido. Por isso também fazemos ter que pensar no seu motor. Por isso não é o que, exatamente, nem os patrinhos de jovens, não é que nem os patrinhos de jovens, por isso que não é possível mesmo, porque eu não tenho muito prazer num cirurgia, não é que eu não estava fazendo isso. Em relação à chegada do cara do M.A. Eu acho que minha família deve ser um pouco louca. Porque meu pai é o único no mundo quer ver a filha lutar M.A. o mais rápido possível. Ele me cobrava muito mais do que eu queria. Quando vai vir para o M.A.? Quando vai vir para o M.A? Ele está muito mais eufórico do que eu. Sobre o Sakakibara, na verdade... As declarações que ele deu, depois que ele me conheceu, a cabeça dele mudou sobre o mundo do MMA. Eu não sei o que se passa e chega a ser até uma responsabilidade para mim, mas eu acho que por toda a carreira que eu fiz, por todo o caminho que eu trilhei, eu fico feliz com esse carinho que ele foi conhecer minha família. E quando ele falou, eu não estava junto, quando ele se encontrou com a minha família, ele falou para o meu pai que foi a primeira samurai mulher que ele conheceu na vida dele. Ali eu podia falar, tá bom, chega, não quero mais tomar suco na cara na 15, vou embora. Tá bom, meu pai já. Eu acho que deixar a família da gente orgulhosa é a parte mais legal de tudo. Você abandonar uma universidade, minha mãe insistindo que eu terminasse a universidade, e meu pai falando, não, vamos lá, eu te ajudo, vamos lá, é teu sonho, vai mais uma vez. E é difícil para as mulheres, é difícil para todo mundo em qualquer emprego, mas se você quer, não é difícil, não. Na verdade, vai de você querer ser o melhor em qualquer profissão, em qualquer coisa. Então, eu acho que ninguém no esporte sofreu tanto bullying quanto eu, acho que ninguém foi tão desacreditado quanto eu, mas eu sempre tive poucas pessoas que acreditaram em mim. E essas pessoas que acreditaram em mim, eu vou levá-las para o resto da vida ao meu lado. Porque foram elas que me ajudaram a chegar aqui, porque eu já teria desistido. Então, quando as pessoas falavam que a Gabi era somente forte, meu mestre me cobrava que eu treinasse mais. E meu médico me cobrava que eu não podia comer. E meu pai me cobrava que eu tinha que lutar MMA. Então, as pessoas foram me ajudando a chegar. Porque, na verdade, eu vou subir sozinha naquele ringue. Mas eu não cheguei sozinha ali. Meus pais, na verdade, meu pai é o que mais está eufórico com a minha estreia. Assim, ele está... Até mais que eu, assim, ansioso. Mas, na verdade, eu me tornei atleta que eu sou e esse carinho que o Saka Kibara tem por mim e pela minha família. Foi pela minha dedicação ao esporte que veio de uma metodologia, na verdade. Que eu fui criada, como eu posso dizer, minha vida começou sem confetes quando eu fui para a Aliança. Então, sempre que alguém me aplaudia, meu mestre me lembrava da minha última... Quando eu tinha perdido. Então, eu podia ter ganhado um mundial, peso absoluto. E eu esperava escutar dele, parabéns. E ele olhou para mim e falou... Você precisa arrumar sua pegada de costas. Então, as pessoas nunca chegavam para mim e falavam... Pô, parabéns, você é demais. As pessoas sempre falavam... Você tem que corrigir isso, você tem que corrigir aquilo. Então... Responsabilidade eu não tenho. Porque essas pessoas me fizeram... Ser... Eu acho que Samurai é uma prova forte, mas me fizeram... Ter uma cabeça que... Ninguém pode treinar mais que eu. Ninguém pode ser mais dedicado.